E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, é o seguinte, hoje eu vou trazer uma novidade pra vocês que eu ainda não tinha feito e vou testar agora junto com vocês e vamos ver se a gente faz, fica top a nossa casa cara, fica top a nossa fortaleza com essa armadura que nós vamos fazer agora galera, vamos lá, vamos ver essa armadilha aqui ó galera, vamos ver essa armadilha aqui ó, armadilha de arame, olha isso galera, precisa de tábua de carvalho, corda e, vamos ver qual o nome dessa parada aqui, lata vazia, beleza galera, lata vazia, então antes da gente fazer a nossa armadilha aqui, eu gostaria de pedir pra vocês aí, se inscrever no canal se não for inscrito, deixar o like, compartilhar o vídeo com a amiga de vocês e dar um pulo no canal novo que o link vai ficar na descrição, beleza? vamos lá galera, vamos lá, vamos clicar nesse baú aqui, vamos botar pra cá essa parada aqui, vamos botar 20 latão aqui, vamos botar 20 cordas aqui, beleza? vamos lá, depois a gente vai na floresta lá, dá a farmada naquele cobre de alumínio lá, beleza? vamos lá, cadê? é aqui, clica aqui ó galera, show, show de bola, vamos fazer uma opa, vamos desbloquear aqui primeiro, você aprendeu beleza, um projeto, não sei o que lá, beleza, show, vamos botar aqui ó, uma vamos fazer uma aqui primeiro, vamos ver aqui como é que a gente constrói essa parada aqui vamos ver aqui ó, vamos lá, vamos lá, pá, beleza, show de bola vamos botar ela aqui né galera, aqui nessa entrada aqui, será? vamos lá, vamos ver como é que funciona ela aqui, como é que a gente constrói ela aqui construir, beleza, ó, se a gente botar aqui na porta galera se a gente fizer assim ó galera, botar do lado de cá opa, peraí, peraí acho que tem que ser aqui na porta mesmo né galera, coloca aqui na porta aqui ó vamos ver se a gente consegue passar, a gente passa opa, estamos com sede aqui, vamos vou aumentar aqui galera, e vou ficar em silêncio para ver se eu escuto o barulho dessa parada aí, beleza? cara, espetacular galera, espetacular mesmo por que galera? se o cara invadir a nossa casa aí galera, a gente vai poder deixa eu baixar o volume aqui galera, deixa eu baixar o volume aqui show de bola, 1, 2, 3 que é a altura que eu utilizo aí rapaz, olha que top galera, vamos fazer mais vamos fazer mais aqui, vamos fazer mais a gente tem as paradinhas ali para fazer vamos fazer mais umas duas ali galera, vamos fazer mais umas duas cadê? tá aqui né, tá aqui, tá aqui, tá aqui ó ah não, nem precisava porra, a gente já tem os bagulho lá vamos comer a pia, já tá com sede de novo cara? mais uma, precisa de lata, vamos ver se a gente tem lata aqui ó tem lata aqui ó, mais uma vamos lá, vamos gastar essa parada aqui a gente tá produzindo demais, show agora galera, vou guardar essas paradas aqui vamos guardar, beleza, vamos guardar aqui essas paradas aqui eu preciso levar lá para para dar aquela farmada lá em cima lá com parada de cobre como a entrada é só por aqui galera aqui que eu vou, caraca rapaz eu vou fazer o seguinte olha isso cara, top demais eu acho que eu vou botar uma aqui entendeu, já que é só a gente que passa mesmo vamos lá, vamos construir aqui ó construir ué, nesse chão não dá? será? ih vamos ver o que aparece aqui ih, só pode uma galera caraca, só pode uma gastei material à toa, é isso mesmo? vamos lá, vamos lá vamos botar aqui ih, é, só pode uma cara, máximo de uma caraca, jogou a pilota tem comida aqui ó tem uma paradinha de comida aqui beleza, vamos comer logo essas cinco aqui ó que a gente, pelo menos a gente de água rapaz, não curti bolei, agora só pode fazer uma não sabia disso porra galera por que vocês não falaram essa parada para mim que só podia uma beleza, show de bola vamos lá, agora a gente vai invadir ali ó galera vamos coletar as paradas lá de de minério lá de opa, quase encostei ali quase morreu opa, passei ali, show de bola galera, top demais cara, top demais mesmo então vamos lá caraca, olha a nossa parada aqui cara, tá muito top aqui vamos colocar aqui, vamos colocar encher aqui, show vamos jogar pra cá vamos jogar pra cá, beleza aqui, estamos com três picaletas aqui e vamos lá galera vamos invadir lá que a gente precisa de muito minério, beleza eu sei que vocês curtem aí uma novidade que eu trago com vocês e logo em seguida eu trago uma gameplay cara, que toda gameplay pode ser o mesmo objetivo mas as ações dentro do jogo são diferentes, cara sempre aparece uma parada diferente beleza a caixinha de evento nós já pegamos o navio não tá aparecendo mais galera, deixa no comentário o que vocês acharam aí eu acho que a Kefir segurou o lance do navio pra poder dar uma melhorada dar uma dificuldade dificultada nesse evento cara, porque tava muito simples muito fácil aquele zumbi lá errante com 20 de vida aquilo ali é bug aquilo ali é bug pode ter certeza tem que botar uma parada mais difícil mesmo senão fica sem graça cara aquele ali o nível 1 consegue invadir aquilo ali de boa só na mão só na mão não precisa nem mais nada nem comida precisa vamos lá dois socos tu joga o boneco no chão vamos com tudo aqui galera vamos com tudo aqui aquele esqueminha do farm entendeu tô pensando galera eu acho que amanhã eu vou trazer um vídeo zerando essa parada dessa floresta gelada cara eu acho que eu vou fazer um vídeo zerando essa floresta gelada deixa no comentário o que vocês acham aí quem apoia aí mesmo que eu perder bastante arma cara depois eu recupero eu vou zerar essa floresta gelada cara entendeu deixa no comentário aí que se vier boot a gente vai destruir o boot também que a gente não perdoa aqui não pega essas frutas aí que essas frutas top galera top mesmo agora vou dar uma invadida ali legal ali boa rapaz ah moleque se o tubarão gosta né cara se o tubarão gosta vamos lá quebra aí bonito aí vamos deixar essa parada aqui no automático aqui que o poder tá cansando galera o poder tá cansando e vamos lá vamos com tudo que o jogo galera tá mais fácil de você conseguir itens tá bem mais fácil a verdade é essa a gente tem que reconhecer que a Kefi botou dificuldade lá no muro lá muita gente ficou desanimada mas galera o jogo tá fácil de farmar cara tá fácil não tá ruim não tá vindo muito itens bons aí eu mostrei uma estratégia top aí pra vocês no evento do contrabandista aí dá pra poder invadir lá com poucas armas entendeu de repente nem precisa botar arma lá no tom eu coloquei mais pra dar zoação né mas o esquema lá é top cara é top mesmo então ficou ligeiro aí quem não viu o vídeo cara vê o vídeo de ontem lá entendeu a estratégia a nova estratégia entendeu eu morri no finalzinho fala a verdade pra você morri faltou um pouquinho foi um vacilozinho meu que eu fui muito distante do portão aí eles conseguiram pegar a parada lá beleza então vamos lá galera se eu chegar na minha moto já cheguei na minha moto cara pô aí ó tem uma bauxita aqui ó vou pegar esse zumbi aqui cara vou pegar esse zumbi aqui pelo menos esse aqui eu vou pegar pra pegar ele aqui ó pra pegar ele aqui vamos ver se esse gordão aqui vai sair vou só pegar esse gordão galera vou só pegar esse gordão vamos ver se ele não vier ah não é na outra é na outra não tem jeito ele veio vamos lá ia pá o bichinho corre caiu aqui vamos ver o que tem nele aí opa o cartãozinho aí show de bola vamos pegar essa parada aqui beleza é galera vou dar uma farmadinha aqui por dentro aqui galera vou dar uma farmadinha por dentro aqui que eu preciso fazer nossa barrinha de alumínio cara nossa barrinha de alumínio tô precisando de algumas ali só hoje eu já peguei aqui em vídeo se eu não me engano mais 5 galera em vídeo mais 5 então não tá ruim não tá ruim não hein vamos lá ó tem outro grandão ali ó tem outro ali ó beleza show passa por trás dele aí ó galera repara no fundo não a galera gritando lá entendeu vamos lá vamos lá vamos com tudo rapaz é zumbi pra caraca aqui moleque acho que eu tenho que agachar hein galera acho que eu tenho que agachar daqui show caiu aí não vou pegar a carne dele porque tá muito próximo ali vai que eu me abaixo ali e dá ruim galera vai que eu me abaixo ali e dá ruim é rapaz tá difícil hein tá difícil provavelmente vão vir com a atualização aí pra dar uma melhorada nessa parada aí galera pra dar uma melhorada nessa parada aí show vamos lá vamos pegar aqui ó ó vamos pegar aquele caixote ali pelo menos ali ó tem um zumbizinho ali fraquinho ali vamos pegar ele ali aí é o lúbo é o lúbo é o lúbo pega aí galera pega esse caixote aí pelo menos a gente vê o que tem no caixote né cara pelo menos isso já que tá complicado aí ó vamos beber uma água aí que a gente tá precisando cadê pô bebe aí ó come aí vamos pegar vamos pegar tudo em direito depois eu jogo fora depois eu jogo fora galera depois eu jogo fora rapaz que isso hein tá difícil vamos matar esse zumbi aqui ó aí eu pego aquela caixinha ali beleza ó pega aquela caraca galera não tá dando não galera tá dando não o big tá vindo com força tá vindo com força aqui atrapalhando aí ih moleque será que ele vai morrer? deu ruim galera deu ruim não deu certo tá complicado cara toda hora o big tá aparecendo deixa no comentário aí pra vocês aí pô hoje ficou complicado aqui pra mim cara ficou muito complicado mesmo cara na moral muito complicado mesmo então vamos lá vamos com tudo aqui vou ter que dirigir era pra ter usado a energia né era pra ter usado a energia aqui vamos ver se a gente consegue dar uma farmadinha agora porque senão o vídeo fica curtinho e a galera não curte né colinas arborizadas vamos lá vamos lá outra floresta gelada essa daqui é colinas arborizadas vamos ver aí ó pô quero que ele libere logo mais mapas aí cara liberar mais mapas aí pra gente aí beleza show pô quase gastei a nossa arma toda aí ó pra pegar o que ó pegamos duas dois minérios de cobre galera dois minérios de cobre beleza show pega essas paradas aqui cabe que a gente vai deixar pra fora vamos deixar aqui vamos pegar essa isso aqui vamos pegar isso aqui ó isso aí show comida a gente não precisa por enquanto né vamos lá opa tem zumbi ali é tem zumbi ali galera pega a fruta aí vamos com tudo galera vamos com tudo oh caraca que delícia malandro que delícia olha isso duas logo aqui cara duas logo aqui a gente mata aquele zumbi ali se ele vier pra cima da gente rapaz muito top galera muito top mesmo pô tá melhor vim aqui do que na floresta gelada hein galera entendeu tá melhor vim aqui do que na floresta gelada beleza show de bola vamos vim aqui ó no miudinho ó não viu a gente ó conseguimos pegar 4 hein 4 já tá de bom tamanho entendeu a gente vai fazendo esse zig zag pra lá e pra cá quebra aí ó beleza show isso aí ó bonito vamos dar a volta aqui galera olha quanto tem de fruta aqui pra gente isso é bom demais e olha lá ele veio nem veio da onde esse fruto já caiu aqui rápido vamos lá vamos lá vamos encher aqui ó beleza show pega essa fruta aí pega essa outra aqui beleza vamos lá vamos lá aqui a gente é moleque tá bonita aqui a parada aqui hein galera tá bonita a parada pegamos duas aqui opa o gordão vem pra cá o que a gente faz aqui galera vem aqui pra fora aqui do mapa aqui ó então não pode sair né e vai passando aqui que ele não vai ver a gente não ó essa é a estratégia tá olha isso vacilão a gente não enxerga não isso é um cego rapa tem outro ali cara e aqui tá se movimentando ih moleque tem outro aqui ó rapaz então pra meiuca de repente não tem né galera vamos entrar aqui pra meiuca aqui vamos entrar aqui pra meiuca aqui vamos pegar esse otário aqui olha aí show caiu caiu pega esse caixote aqui ó é isso isso aí pega o caixote aí beleza show de bola vamos dar a entrada pra meiuca aí já que eles estão na beirada pode ser que tem coisa boa pra gente aí ó galera pode ser que tem coisa boa pra gente aí cadê eu tá no lugar desse cartão aqui cara tem um tanto cartão e olha o gordão tá vindo o gordão tá vindo galera o gordão tá vindo pega aí ó e olha aqui tem aquele verdinho né ah tá certo aqui é mais fácil de matar eles galera tem dois hein galera tem dois aqui a capeca eles aí show baúzão baúzão eu quero baú quero baú vamos lá galera acho que não tem mais pedra aqui pra gente não hein eu acho que não tem não hein vamos beber essa parada aqui show atadura a gente pega no lugar vamos pegar no lugar dessas porcas aqui galera tem não galera acho que eu vou parar o vídeo aqui hein olha isso quantos zumbis tem pra cá cara vamos ver aqui ó vamos ver aqui eu venho pra cá eu tenho zumbi ali ih moleque não para de ter zumbi aqui vamos tentar passar na meiuca deles aqui ó mata ele logo aí mata logo ele aí show matamos ele aqui ele aqui beleza show vem pra cá tá vazio aqui não tem mais nada não tem mais nada mesmo impressionante vou fazer o seguinte vou lá de novo vou botar encher aqui beleza vou lá de novo ver se a gente consegue pegar e eu encerro o vídeo valeu eu encerro o vídeo vai ficar um pouquinho longo mas a gente tem que tentar pegar lá pegamos quatro só vamos tentar na farmada legal lá pelas beiradinhas lá mesmo sabendo que tem o que tem o big ali a gente bota de energia aqui ó tem mais as paradinhas aqui cadê é o mesmo evento não pintou mais evento nenhum aqui pra gente e nós estamos sem sem elixir olha nós estamos sem energia vamos lá vamos com tudo hein vamos ver se a gente conseguiu coisa boa que demora que demora galera que demora beleza beleza vamos lá vamos com tudo vamos ver se a nossa metraca tá boa agora não vou pegar comida não hein galera vou direto aqui pra não enrolar o vídeo vamos torcer pra gente ter alguma coisa na meiuca na beirada aí não vou partir pra meiuca vou só na beirada mesmo hein valeu então vamos lá ó já tem uma aqui ó show olha isso olha essa farmada tá sendo bonita já pegamos cinco hein galera bota aí no automático aí beleza show e pode aí sim hein galera pelo menos essa roupa aqui dura pra caramba né galera é uma roupa que dura bastante então tá passando aqui a gente pega tá passando não há espaço pra frutas entendeu já lotou o nosso estoque ali vamos até comer aqui umas aqui pra ficar full ali de de comida de resistência de tudo ó tem uma ali ó galera tem uma aqui ó show não tem ninguém nossa arma tá no beleléu ali ó tá vendo acusando ali no mapa ali em cima ali perto do radar então vamos lá pegamos as duas rapaz farmamos bastante show de bola aí sim aí é top hein galera aí é top vamos lá armadilha mais invasão uma floresta gelada beleza show vamos pro tudo aqui que aqui é tudo nosso pela beiradinha aqui até chegar na nossa moto chegou na nossa moto a gente encerra o vídeo valeu e a gente vê quanto a gente farmou de boa aqui se eu não me engano foram seis vamos lá vamos lá dando a volta olímpica aqui que aqui é tudo nosso beleza beleza será que esse jogo aqui vai ser um mundo aberto cara agora fiquei na dúvida se vai ser um mundo aberto vamos por aqui vamos por aqui ele tá fazendo a curvinha show ele tá fazendo a curvinha camarada opa tem outro ali hein galera tem outro ali tomara que ele não pare ali né porra se ele parar ali quebra firma acho que ele não vai parar não show deixa ele meter o pé um pouquinho lá e a gente pega aqui show vamos pegar aqui rapaz top demais né galera top demais vamos ver aqui ó quanto nós pegamos sete com essa daqui hein galera sete essa gameplay foi espetacular pegamos sete com a estratégiazinha nossa aí top até que eu gasto mais arminha aí podia ter gastado menos né mas tá maneiro não tá ruim não vamos lá essa arma aqui a gente consegue utilizar ela bastante ainda então galera chegamos na nossa moto aqui vou encerrar o vídeo aqui eu espero que vocês tenham gostado aí tamo junto abração fui